Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do programa pela internet, através do Facebook, do Twitter, também pelo e-mail atletasnoar.tv E vamos dar uma olhadinha nos brindes. Aqui a gente tem os brindes de atletas que você pode adquirir pela nossa loja virtual. Loja virtual, exatamente, no site dos atletas. Tem o nosso boné, a garrafinha para você carregar a sua água, não ficar desidratado, a sua sacolinha para colocar seus equipamentos, a futeira, o tênis. Tem a camisa bonita de atletas que eu estou com ela aqui hoje, exatamente. E a Bíblia de atletas que vem com os testemunhos de alguns atletas, para que você possa conhecer a história deles. É isso. A Bíblia pode ser sorteada através do nosso e-mail, que ela já falou, atletasnoar.tv e os demais produtos que você pode adquirir na loja virtual dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org, lá tem uma loja virtual que você pode adquirir. E também através do nosso e-mail do Facebook, Natan. Temos o nosso baita prêmio. O Guleirão César veio, deu uma entrevista bacana para a gente. Se você quer assistir um pouquinho da entrevista, vá lá na nossa página no YouTube, que a gente pode dar uma olhada em todo o conteúdo que o César falou para a gente. Ele deixou essa camisa sensacional com um autógrafo, como todos podem ver. Um abraço do Guleirão César. Para você concorrer, compartilha no Facebook. Manda um e-mailzinho para a gente. E justificando por que você quer ganhar essa camisa. Vem com a gente, você merece ganhar essa camisa. Mandando, enviando. A gente vai separar ela e vai sortear. Vamos ver se você está bem de texto e bem de motivo para concorrer a essa camisa espetacular. Tem que merecer. Tem que merecer. Os que mandaram na semana passada, já estão concorrendo a esse prêmio da camisa do César. E você que mandar a partir dessa semana também, até segunda-feira que vem, você vai estar participando, você vai mandar um e-mail ou então compartilhar a foto lá do Facebook. Fica atento também no Facebook quando for compartilhar. Pelas questões de privacidade, porque às vezes a pessoa compartilha e a gente não consegue ver quem compartilhou. Fica oculto. Então você presta atenção na hora que se for compartilhar, está na ferramenta de privacidade para você deixar público. Aberta ao público. Aberta ao público que você está compartilhando aquela foto para a gente poder ver o seu nome, ver o que você publicou. Para você também participar do sorteio. E terça-feira que vem a gente vai anunciar quem ganhou essa camisa. Hoje no quadro Atletas em Campo, nós vamos falar sobre o trabalho de evangelização que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E obviamente, para isso, ninguém melhor do que a nossa amiga Miriam Reins, que estava lá pessoalmente. Nós, semana passada, já tivemos uma conversa aqui com o pastor Marcos Grava, presidente dos Atlânticos de Cristo, que estava lá também. Miriam, e você que estava lá pessoalmente, agora conta para o pessoal a sua experiência dessa semana, desse mês que você viveu essa atmosfera de Pan-Americano. Como é que foram as ações lá? Conta para a gente um pouquinho. Foi muito legal. Foi uma experiência... é sempre diferente, né? Eu já estive em vários eventos esportivos, mas é sempre diferente porque o contexto é sempre diferente. O Canadá é um país mais ou menos parecido com a Europa, né? Um estilo bem parecido. E o que mais me impactou, bem isso pessoalmente, é que a nova geração no Canadá, ela não conhece sobre Deus. Ela não conhece sobre Jesus. Porque tem acontecido muito na Europa também. Você falou que é parecido nesse sentido também, né? É, é um contexto, isso. Que é um personagem que fez parte da história. E o esporte, como a gente sempre fala muito aqui, ele é essa ferramenta agregadora que os jovens gostam muito, as crianças, os adolescentes. Então foi uma oportunidade única de comunicar o Evangelho, de falar sobre Deus para essa nova geração do Canadá que não conhece. É claro, obviamente, nós tivemos a oportunidade de comunicar também com muitos torcedores que lá estavam e também com atletas brasileiros e também de outros países. E como é que foi um pouco esse relacionamento de vocês com os atletas, aquele contato foi um pouco diferente, né? Das outras oportunidades que vocês conseguiram chegar até a time deles. Nós vimos as vozes que você mandava para a gente, a gente sempre colocava aqui também, né? Você foi lá no jogo de vôlei, vocês tiveram a oportunidade de entrar nos ginásios e ter algum contato mais direto com os atletas também. A gente foi até o ginásio, a área onde ficavam as competições de vôlei, de handball, de ginástica. Então a gente foi, a gente entrou e o jogo era um jogão, né? Brasil, Estados Unidos, foi um jogão, 3x2. E a gente foi preparado para... A gente não tinha uma estratégia ainda montada até o momento que a gente entrou e sentou e começou a assistir o jogo. A gente assistiu dois jogos, o jogo anterior, o do Brasil e Estados Unidos. E ali, durante aquele jogo, a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer. E nós tínhamos levado os Evangelhos de João, que tinham quatro idiomas, em português, em espanhol, inglês e francês. E tinha também as pulseiras, as bonecas e tudo mais. E aí, quando terminou o jogo, a gente montou um kitzinho para cada atleta, com todos esses elementos. E cada uma de nós, voluntárias, estava com um kit. E a gente terminou o jogo e foi até os atletas. E elas, muito simpáticas, muito receptivas, se surpreenderam com os presentes e não esperavam. A gente viu uma foto com a Aldenisa, por exemplo. Quando ela estava... Eu falei primeiro, o preparador físico, ele disse, ah, elas vão fazer o doping agora, então não podem fazer nada. A gente disse, não, a gente espera, não tem problema. E aí, depois de um tempinho, a Aldenisa estava assim, aí eu acenei para ela e falei, ah, Aldenisa, a gente trouxe um presente para vocês. E aí ela veio, eu entreguei, falei para ela. E aí eu falei, ó, tem para todas as jogadoras. Aí ela falou, meninas, meninas, elas trouxeram um presente para a gente. Aí todas as meninas vieram. E aí cada uma pôde receber ali o seu kit com o Evangelho de João, com esse cordãozinho, com o plano da salvação, com a pulseira. E aí foi bem legal. Mostra de novo o cordão para o pessoal ver de casa. Com as cores do plano da salvação. Ó, está vendo? Isso também foi um dos brindes. E na contracapa do Evangelho de João, a gente pôde, primeiramente, agradecer as meninas por defenderem o Brasil, vestirem a camisa. E ali a gente explicava o que significavam essas cores. Então foi uma experiência muito legal. A mesma coisa aconteceu no jogo de handball. E ali era a grande final, né? Foi super emocionante. A gente teve que ter um pouco mais de paciência, porque elas acabaram o jogo, elas foram para o vestiário se trocar para voltar, receber a medalha e tudo mais. E aí nesse ínterio técnico passou e eu cumprimentei ele, parabenizei por todo o trabalho. Agradecia o trabalho que eles vinham fazendo com a seleção. E aí falei, ele falou assim, não, pode esperar que as meninas vão atender vocês. Elas gostam de atender todo mundo. E aí foi assim, a gente terminou ali a premiação. A gente teve oportunidade de compartilhar com todas as meninas. E novamente, foi uma experiência única. Com o público e com as atletas também dessa vez. Isso, enquanto, e também na arquibancada, tinha muitos atletas brasileiros que eles, isso é muito legal, que os atletas vão prestigiar seus colegas de outras modalidades. Então, no jogo de vôlei, tinha uma menina do Pentátolo, que ela foi, que ela ganhou tudo bem, né? E ela se destacou no PAN. E ela estava, assim, bem na nossa frente. E a gente pôde conversar com ela, sua amiga, o chefe da área do Departamento Médico da Delegação da República Dominicana. Pude conversar também com ele, pessoalmente. Então, foi uma oportunidade muito legal de interagir com a galera que estava assistindo, os torcedores brasileiros. A gente chegou a falar com uma senhora de Trinidad Tobago, né? E aí, enfim, é uma grande festa com gente de todos os países ali da América. E foi muito, muito legal. Agora, Miriam, o que já ficou de preparação, né? De aprendizado, mais um aprendizado, mais uma competição, e de preparação já, agora, para as Olimpíadas do ano que vem, no nosso país, aqui no Rio de Janeiro, recebendo, imagino, recebendo muito mais pessoas para ajudar também. Vocês tiveram lá 40, 45 pessoas, né? 41. Entre atletas, junta de missões e a ONU Conexão, né? Isso. Então, assim, aqui, provavelmente, muito mais gente ajudando. O que já ficou de aprendizado para ser feito no ano que vem? Nós tínhamos duas pessoas no grupo, que elas foram lá especificamente para acompanhar o trabalho que as igrejas estavam fazendo durante os Jogos Pan-Americanos. E a gente já, o David já esteve aqui, o David Wilson, e ele pôde compartilhar, e ele estava lá. E esses dois pastores, eles acompanharam, junto com o David, tudo que era feito, e eles anotaram, eles observaram tudo, justamente para trazer o aprendizado para o Rio de Janeiro, porque a gente já falou aqui também, do movimento Braços Abertos 2016, que é um movimento da Igreja Carioca, para receber de braços abertos para os perdidos, para os torcedores, para todo mundo. Inclusive, hoje, a gente tem uma reunião do comitê, saindo daqui, eu já vou para lá, que é justamente para a gente falar sobre essas observações todas, tudo que aconteceu, o aprendizado. Começar já a preparação para o ano que vem. E já começar, de fato, a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Legal, certamente. Vai ser uma grande mobilização da Igreja, de todo o Brasil, para as Olimpíadas. Você fica sempre de olho, aqui no Atletas no Ar, que a gente vai estar sempre passando as informações, para que você e sua igreja possam participar juntamente com os atletas, com a junta de missões e com a conexão... Conexão voluntária de campo. Conexão voluntária de campo. Então, você pode, sempre que fica de olho aqui durante esse ano, início do ano que vem, o Atletas no Ar vai estar sempre passando essas informações, para que você e sua igreja de qualquer parte do Brasil possam vir participar também. Até porque vai ter até jogo de futebol, por exemplo, em outros estados, não só no Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro cedia a competição, mais o jogo de futebol vai ter em Minas, vai ter até em Manaus, Brasília, enfim, São Paulo. Como aconteceu lá também, no Canadá. Alguns jogos de futebol eram na cidadezinha de Hamilton, onde também a gente trabalhou. Então, você de todo o Brasil, fica de olho, fica acompanhando para que você possa, na cidade mais próxima, onde tiver um evento das Olimpíadas no ano que vem, você também possa participar. E sexta-feira, dia 7, começam os jogos para Pan-Americanos de Toronto. Parte da delegação brasileira já está no Canadá para a disputa das competições. O Brasil tem a maior equipe dos jogos, com 272 atletas e 19 apoiadores. A missão dos brasileiros é manter a hegemonia do país, que foi o primeiro lugar do quadro de medalhas nas últimas duas edições do Parapan, no Rio 2017, em Guadalajara, de 2011. Isso, Miriam. Nossa, é o Rio 2007, Guadalajara 2011. Miriam, o Parapan, a gente tem até uma expectativa, do que você já acabou de ler, foi primeiro lugar nos dois últimos Pan-Americanos, não tem outra expectativa, senão muitas medalhas, e quem sabe até novamente o primeiro lugar do quadro geral. Com certeza. A galera do Parapan é fantástica, os atletas, eles treinam muito. Eu acho que a galera do Parapan, eles têm uma motivação extra, eles têm uma dedicação extra, eles têm uma superação extra. Talvez esse seja o ingrediente que faça a diferença ali no final, no quadro de medalhas. É verdade. Porque é uma galera muito dedicada, e a gente tem muitos atletas de Cristo também envolvidos no Parapan. Alguns deles até aparecendo aqui com a gente, dando testemunho, com o Daniel. Daniel Dias. Agora, Miriam, você acha que as pessoas têm colaborado mais, as empresas têm dado mais investimento dos últimos anos para cá, com esses resultados, pelo menos para os para-atletas? Com certeza. No começo isso era bem difícil, O atleta paralímpico, ele tinha que se dedicar muito, correr atrás de apoio, de investimento, de patrocinador. Os resultados, eles trouxeram muitos patrocinadores. Eu acho que talvez o Correios hoje seja um dos maiores patrocinadores que a gente tem investido bem pesado nessa galera. E eles têm provado aí que os resultados, que eles valem esse investimento. E eu acho que o público também, ele tem sido cativado, né? Aos poucos o público tem se chegado para assistir a audiência mais. Eu acho que a mídia precisa divulgar um pouco mais. Eu acho que nós precisamos divulgar mais. Uma coisa puxa a outra também. Se você tem mais audiência, se você tem mais público envolvido, obviamente você vai ter mais investimento. É lógico que a gente sempre torce para que as empresas estatais ou privadas do Brasil incentivem e apoiem esses atletas, tanto atletas olímpicos ou paralímpicos, mesmo antes de resultados, né? Obviamente com o investimento, com maiores condições, os resultados têm maiores chances de vir. Então a gente fica nessa torcida, obviamente, porque não necessariamente as empresas esperem o resultado chegar para dizer assim, agora vale a pena eu investir, né? Porque, por exemplo, no PAM, a gente tem muitos atletas que eles produziram muitos resultados com um esforço das Forças Armadas, né? E é verdade. Porque nós arrebentamos nos Jogos Militares o resultado de um investimento nessa área. Então esse investimento também produziu muitos resultados no PAM. Então eu acho que a coisa está caminhando bem, assim. E eu espero que cada vez mais a gente tenha mais investimento, porque essa galera realmente, como a gente usou muito lá no PAM, vale mais que ouro. É isso aí, Beto. Vamos falar agora do evento teste que aconteceu no Rio de Janeiro nesse final de semana. Na Praia de Copacabana, a Praia de Copacabana recebeu no final de semana a etapa do Circuito Mundial de Triátil, incluindo a modalidade paralímpica. Os eventos também serviram como testes para as Olimpíadas e Paralímpidas de 2016 no Rio de Janeiro. A prova deste domingo não era apenas um teste para os 150 inscritos na competição. Estavam em disputa nada menos do que seis vagas olímpicas, três para cada gênero, o que garantiu aos competidores e público um dia repleto de momentos emocionantes. Estados Unidos e Grã-Bretanha se garantiram no feminino, enquanto Espanha, França e África do Sul entraram para a lista de classificados no masculino. As mulheres foram as primeiras a encarar o percurso e mais de 70 das melhores triatletas de 25 países estavam prontas para dar a largada. Elogios à estrutura e organização, à qualidade da água do mar de Copacabana, que havia sido centro de polêmica durante a semana, alguma surpresa com o calor no inverno carioca e algumas críticas apenas a ondulações e buracos em trechos do Circuito de Ciclismo. No total, pelas impressões dos atletas de elite do triatlo, que disputaram neste domingo o Aquece Rio, campeonato pré-olímpico da modalidade, o Rio teve saldo favorável no primeiro grande evento teste para os Jogos Olímpicos do ano que vem. No sábado, a limitação não foi impedimento para atletas de diversos países que nadaram, andaram de bicicleta, cadeira de rodas e correram no evento teste de paratriatron para as Olimpíadas de 2016. Estavam inscritos 60 atletas de 15 países, divididos em 5 classes funcionais, dependendo do tipo de limitação física e separados por gênero. Na questão da segurança, o reforço foi distribuído na Lagoa, na Avenida Atlântica e Copacabana, nos acessos à Zona Sul e nas principais vias, como Linha Amarela, Avenida Brasil e elevado do gasômetro e nas estações do metrô, em operações em bicicletas, carros elétricos e a pé. A Polícia Militar contou com 179 policiais e 55 viaturas no reforço do policiamento, previsto para o sábado, e 205 policiais e 55 viaturas, além de 18 cavalos do Regimento de Polícia Montada no domingo. O helicóptero do grupamento Aeromóvel, equipado com um imagiador aéreo, transmitiu imagens ao vivo da operação para o Centro de Comando e Controle. Nenhuma ocorrência grave foi registrada pela Polícia Civil, que atuou com reforço nas duas delegacias relacionadas ao evento. Está aí, os eventos testes, algumas provas classificatórias para as Olimpíadas, um evento teste também já preparando as áreas onde vão haver competições no ano que vem para as Olimpíadas de 2016. Então, alguns pequenos nomes, alguns resultados aí que a gente vê. Não, mas pequenas informações sobre como foram os brasileiros, né? O campeão da categoria masculina do triátilo foi o Gomes Noia, espanhol. Pelo Brasil, nossa melhor colocação foi o 32º lugar com o Danilo Pimentel. Não foi muito bom, até porque tinham 70 atletas, ele ficou na 32ª colocação. No feminino, Jorsen, ela foi a campeã e a nossa melhor competidora foi a Pamela Oliveira. Ela ficou em 15º, na colocação de 15º. Já nos Paralímpicos, a gente conseguiu um ouro com o Jorge Fonseca, na categoria PT3. Ele foi muito bem, está de parabéns, o nosso único ouro nesse evento teste. Então, ó, manda bala, amigo. E mais um paralímpico, como a gente tem falado. Agora, Miriam, a gente pode ver também um pouquinho já da estrutura do que o Brasil vai ter no ano que vem. Comparando um pouquinho do que você viu lá em Toronto, conta pra gente. É, a gente tem que sempre ter em mente que nenhuma cidade está pronta pra receber um evento dessa magnitude. Especialmente uma Olimpíada que ela recebe milhares de atletas e milhares de torcedores. Então, lá no Pan de Toronto, algumas pessoas se surpreenderam porque esperavam que tivesse uma mega estrutura, né? E o que a gente viu foi, na verdade, uma estrutura bem simples que eles colocaram nos ginásios onde a gente foi. Eles improvisaram uma arquibancada ali, um solado pra poder os atletas jogar, uma quadra, entendeu? Então, assim, foi uma estrutura bem simples. Eu acho que o Rio de Janeiro, ele vai arrebentar nesse sentido de estrutura. Eu acho que a gente tá montando uma estrutura boa. A gente acha que tem um pouco esse brasileiro dessa coisa de que aqui tudo é ruim, aqui não dá certo, aqui o negócio é difícil, nananana. E aí, quando chega no evento teste, falou-se, falou-se, falou-se durante a semana e quando chegou o evento teste, viu-se que a água tava boa, teve segurança, tava tudo legal e foi um evento que foi um sucesso. É isso, é bom a gente saber equilibrar daquilo que a gente precisa melhorar, que a gente sabe que tem bastante coisa, mas também elogiar aqui, como você bem falou, as coisas que acontecem e que dão certo, né, nananana. É isso aí, então vamos fazendo uma rápida pausa e na volta tem Mundial de Esportes Aquáticos na Rússia e futebol. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais, mais paz.